E aí, meu povo, como é que tá? Belezinha, tudo em ordem? Felipe Praçuca por aqui, trazendo mais conteúdo pra vocês. E hoje, vocês vão aprender a diferença entre feito e fato. E por que eu quero explicar isso pra vocês? Já escutei várias vezes as pessoas falando Ah, de feito eu gostaria de não sei o que. Não, isso é um feito. Mas na verdade, a pessoa quer falar, isso é um fato. Aproveitando, é claro, óbvio, logicamente, eu não vou somente explicar feito e fato. Como sempre aqui nos vídeos, eu tento... Trentro. Eu tento trazer o máximo de conteúdo possível, ok? Então a gente começa com feito e fato. Mas na verdade, vocês vão aprender muito mais que isso. Então, fica até o final. E não esqueça aí de compartilhar com as pessoas que estão aprendendo português. Muitas vezes o pessoal comete erros, de fato, eu até gravei um vídeo sobre isso, de por que os brasileiros não me corrigem. Gravei um vídeo sobre isso, porque as pessoas cometem erros e depois se dão conta que cometeram esses erros durante muito tempo e ninguém falou nada. Você pode sim se dar conta dos erros por sua conta, sem ter nenhuma aula de português, e somente observando e você se dar conta dos seus erros. Mas é claro que é muito mais fácil você ver os vídeos e você aprender esses detalhes. E você se dar conta. Ah, caramba, eu usava errado essa palavra. Ah, eu não sabia que se usava dessa forma também. Então você vai implementando isso no seu dia a dia, conversando com as pessoas. Não espere que as pessoas te corrijam, porque dificilmente isso vai acontecer. E vai sim acontecer. Geralmente, quando outra pessoa também está aprendendo português, você está aprendendo português e seu amigo ali está toda hora procurando seus erros para talvez falar assim, eu falo melhor, você comete mais erros que eu, tal, não sei o que. Mas no Brasil como tal, conversando com pessoas do Brasil, dificilmente as pessoas vão te corrigir. Então preste atenção nesses vídeos aqui que eu tenho na internet, tem um canal, tem a página na internet, tem uma guia PDF aí com vários detalhes para que vocês possam aprender português muito mais rápido e de maneira muito mais dinâmica. O grande problema, na verdade, é quando as pessoas aprendem uma palavra e fazem tradução. Então, ok, eu aprendi que hecho es feito. La comida está hecho, la comida está feita. Então, quando você quer falar em português, ah, esse é um hecho, como um fact, aí você vai lá, faz a tradução e fala que isso é um feito. E não, galera, está mais perto aí do inglês, ok? It's a fact, como fact, fato, é um fato. Então, vamos começar aqui com algumas frases usando feito. Feito, nesse caso, do verbo fazer e sendo usado como adjetivo. Se você, presta atenção, hein? Se você tivesse feito isso antes, não estaria passando perrengue agora. Se você tivesse feito isso antes, não estaria passando perrengue agora. E passar perrengue é você passar por dificuldades, né? Tipo, está passando perrengue numa viagem, está passando perrengue para conseguir passar numa prova, está passando perrengue para qualquer coisa, né? É ter dificuldade para fazer alguma coisa. Se você tivesse feito, do verbo fazer, isso antes, se você tivesse feito isso antes, não estaria passando perrengue agora. Se ela não tivesse feito aquele comentário tão sem noção... Tão sem noção, isso é muito brasileiro. Nossa, que comentário sem noção, como... Como... Um comentário sem noção, ok? Ah, caramba, essa gente... Essa galera faz uns comentários sem noção. Se ela não tivesse feito aquele comentário tão sem noção, nada disso teria acontecido. Já está tudo feito, ou seja, já está tudo terminado. Quer conferir? Nesse caso aí, conferir de você se certificar de alguma coisa. Está tudo feito, quer conferir para realmente se certificar que está tudo ok, que está tudo feito? E também você pode usar feito quando você combina alguma coisa com alguém, né? Você faz um acordo com alguém. E você, ó, eu prometo que vou fazer tal coisa, eu prometo que eu nunca mais vou dizer isso, eu prometo... Feito, feito, ok? É tipo, fizemos o acordo, fizemos o acordo. Está feito, está feito. Feito. Tanto tem feito no masculino, né? Como tem feita no feminino. Você pode falar que uma... A festa foi feita ontem. A atualização do programa já foi feita. Ou seja, já foi feita a atualização, foi feita. E já falando aqui de fazer, que é um verbo irregular, que é um pesadelo para muitas pessoas, tanto para espanhol, como para português, como para qualquer idioma, eu acho. Eu fiz um vídeo explicando 20 verbos, tem até mais na página. 20 verbos irregulares usados em português. São muito comuns em português. E qualquer pessoa que esteja aprendendo português, é muito, mas muito recomendado que você aprenda esses verbos o quanto antes. E também você vai ter feito sendo usado como um feito, um grande feito. Isso foi um grande feito da humanidade. Por exemplo, o desenvolvimento da tecnologia foi um grande feito da humanidade. Ou seja, foi uma grande coisa realizada pela humanidade, ok? Um grande feito. Isso foi um grande feito. E olha só a flexibilidade de feito em português, porque você também pode usar feito como sinônimo de igual. Ou como sinônimo de como. Por exemplo, você pode falar que, ah, você está feito aquelas pessoas que gostam de fazer tal coisa. Eu até gravei um vídeo sobre isso, falando sobre que nem, sobre igual, sobre feito. Vou deixar na descrição aí, ok? Tem muito conteúdo na descrição aí do vídeo e diretamente na minha página também, para que vocês continuem melhorando o português. Então, se liga na frase. Você está feito essas pessoas que querem fazer tudo sem fazer um pingo de esforço, né? Um pingo, uma gota de esforço. Eu não quero fazer um pingo de esforço. E eu quero conseguir tudo. Então você está feito essas pessoas que pensam assim. Você está com essas pessoas que pensam assim. Então, para você ver a diferença, né? De feito, de fazer, feito, de uma grande realização, né? Foi um grande feito isso. E feito também de um acordo. Você tem várias formas de você usar feito em português. E já falando de feito, eu lembrei de desfeito e também de desfeita. De alguma coisa está feita ou está desfeita. Você faz e você desfaz. Está feito, isso já foi feito, isso foi desfeito. O acordo entre as empresas foi desfeito. Ou seja, fizeram um acordo e eles... Agora já não tem um acordo, né? Então, já não tem um acordo, então desfizeram o acordo. O acordo foi desfeito. E como eu mencionei, tem a forma feminina, né? De desfeita. A parceria entre essas duas empresas foi desfeita. A parceria. A parceria desfeita. Feminino, a parceria. Desfeita. Mas também no Brasil se usa muito uma desfeita, né? Fazer uma desfeita. Não faça uma desfeita dessa comigo. Como assim desfeita? O que é que eu estou desfazendo? Então, pode ser duas coisas. Pode ser de você ter prometido fazer alguma coisa e você não está fazendo. Você está fazendo uma desfeita. Então, você fez uma promessa e agora você está desfazendo a promessa. Ou o mais comum que eu escuto no Brasil é quando alguém te oferece alguma coisa porque quer te agradar, quer te ajudar. De alguma forma, você... Não, 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 não. E você... Mas eu quero, faço questão de te ajudar. Cara, não faça essa desfeita comigo. Não faça essa desfeita, né? É engraçado porque se você for entender do outro lado, né? De desfazer. Mas o que foi que eu fiz para eu estar desfazendo? Mas esse caso é somente uma forma de dizer não... Não me impeça de fazer isso para você, né? Seria não faça essa desfeita comigo. Não, aceite. Quer uma sobremesa? Não, não, não. Não faça essa desfeita comigo. Eu fiz a comida tão gostosa aqui com todo carinho. Não, aceita, aceite. E a pessoa, ah, tá bom então. Então, você vai escutar isso em português, ok? Fazer uma desfeita com alguma pessoa. E também, ainda no feito, tem a questão do desfecho, né? Eu lembrei aqui, desfecho. Fecho, feito, etio, desfeito, desfecho. Olha como parece, né? O desfecho de algo é como esse algo terminou. A conclusão disso. Então, posso falar... Como é que foi o desfecho do filme, né? Como é que terminou o filme? Como é que finalizou esse filme? Como foi que a história acabou, né? Qual foi o desfecho dessa história? Em outra frase... Qual foi o desfecho da história que você começou a me contar ontem? Qual foi o desfecho da história que você começou a me contar ontem? E já falando aí de desfecho, eu lembrei de desfechar. Do verbo desfechar. Você pode fechar e você pode desfechar. Por exemplo, numa frase. Essa porta tem uma manha... Olha essa frase, tá meio enrolada. Essa porta tem uma manha que você tem que fechar e desfechar o trinco antes de dar duas voltas. Então, tem que fechar e desfechar o trinco, né? O ganchinho da porta lá que trava. Eu fecho e desfecho. Antes de dar, trac, trac, duas voltas pra fechar. É uma manha que tem, ok? Continuando aqui, a gente vai ter o fato, ok? A gente começou esse vídeo com a diferença entre feito e fato, né? Então, a gente tá em fato agora. Por exemplo, o que é um fato, né? Uma coisa inegável, uma coisa que aconteceu, uma coisa inquestionável. É um fato, é uma realidade. O fato é que ele é muito cabeça dura e sempre quebra a cara fazendo esses investimentos financeiros. Então, ele sempre quebra a cara fazendo esses investimentos. Quebra a cara, né? Se decepciona. Tava com expectativa de alguma coisa e quebrei a cara. Não foi como eu esperava. Quem nunca quebrou a cara, né? Com relacionamento, com viagens, filmes, né? Você vai lá no IMDB, você vê um filme super bem pontuado. Você vai lá ver o filme, você termina o filme. Você, nossa, que desgraça de filme. Quebrei a cara. Você acha que a teoria da evolução é um fato ou é só especulação? É um fato. Só abrindo parênteses aqui, porque eu esqueci de mencionar. Fato é. A gente fala muito isso em português. Seria como dizer como fato é, se você realmente quer aprender português, tem que dedicar o tempo pra fazer isso. Então, fato é. Vem no começo, né? Fato é. Tem o de fato, ok? De fato é muito usado. Em espanhol também, né? Mas eu já escutei muitas pessoas falando. Ah, de feito, eu não sei o quê. Esse é um erro que tem que ser corrigido, entendeu? Não é aquele erro de pronúncia. É um erro que muda tudo. Você tá trocando fato por um feito. Por exemplo, numa frase. Eu gostei muito de turistar no Brasil. De fato, tô até pensando em passar uns meses morando por lá. Gostei muito de turistar no Brasil. E, de fato, eu tô até pensando, tô até considerando. Tá em mente aqui umas ideias. Eu tô amadurecendo uma ideia de morar no Brasil por uns meses. Você já percebeu aí, né? Amadurecendo, né? Não é madurando a ideia. Amadurecendo. Agora, usando feito e fato na mesma frase. Eles passaram anos desconfiando desse feito. Ou seja, fizeram algo e estavam alegando certas coisas. E não, a gente tá... Esse feito de vocês aí, o que vocês fizeram, a gente não confia nisso. Isso aí não tá cheirando bem. Isso aí, não sei, né? Eu tô muito cético quanto a isso. Vamos ver as evidências. Eles passaram anos desconfiando desse feito. Só depois que fizeram uma avaliação científica, que os cientistas aceitaram as alegações como fato. Os cientistas aceitaram as alegações como fato. Sempre relacione o fato com algo que é inquestionável, ok? É um fato. It's a fact. Ou seja, não tem como questionar. Por mais que tenha certas pessoas que falam que... Isso é um fato. Sem nenhuma prova, sem nenhuma evidência, sem nada comprovado, né? Mas pra essa pessoa, é um fato isso. Isso é um fato, isso existe. O cara, mano, onde foi que tu viu isso? Sério mesmo. Não, os fantasmas, não sei o que é. São os espíritos, que não sei o que é. E um extra aqui pra vocês, né? Falando de feita, que alguma coisa tá feita. Eu lembrei de afeitar. E depois, como é que você fala? Como a raiz é afeitar em português? Em português, pra afeitar-se, a gente não fala afeitar-se. A gente fala se barbear, ou barbear-se. É mais comum se barbear, ok? Ou você tirar a barba também. É estranho, né? Tira a barba. Você tira a barba, como se fosse assim, encaixada, né? Então, é melhor você barbear, né? Eu me barbeei, eu tirei a barba. Na verdade, é diferente. Você se barbeia, você pode ter barba ainda. Você se barbeou, você continua com barba. Mas quando você tira a barba, aí você não tem barba, né? Como eu aqui não tenho nada, né? Ou seja, de fato, olha, de fato, de fato, demora muito pra crescer minha barba, né? Eu tenho uma barba assim, praticamente criança de 12 anos. Então, a frase, você tem barbeador? Barbeador, né? Você tem barbeador? Já faz umas duas semanas que não me barbeio. Ou também que não tira a barba. E espero que vocês tenham entendido a diferença entre feito e fato, que é uma dúvida super comum. Eu vejo o pessoal errando muito isso. Mas a grande razão pra isso acontecer é a questão da tradução. Eu já gravei um vídeo falando sobre tradução, sobre o grande erro de fazer traduções. Eu vou deixar também aí na descrição. Aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar um link pra uma página que tem um conteúdo super completo com tudo que eu expliquei aqui e mais conteúdo extra, ok? Lembre-se que a ideia é que vocês aprendam muito mais, muito mais do que eu esperava. Então, mando um grande abraço aí pra vocês e, claro, recomende o vídeo se vocês aprenderam alguma coisa. Dúvidas? Deixem aí nos comentários, beleza? Valeu, pessoal. Um abraço, hein? Tchau, tchau.